E o Augusto Nunes resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa na lata sobre o Randolfe Rodrigues. O Augusto Nunes detonou o Randolfe e falou tudo no DPVAT. É verdade, pede pano. Vamos dar uma olhada no que disse o Augusto Nunes. Essa turma aí no Amapá não lança candidatos, lança ameaças, né? O Amapá tá livre pelo menos de uma. O dono da voz de castrato aí não vai perturbar tantos amapaenses aí com a candidatura dele a governador. E vai também, é uma boa notícia para o país, porque ele vai atrapalhar a candidatura do Lula. Dois ou três xiliques, como os que ele teve aí todo dia, sucessivamente, na CPI da Covid, que só examinou outras coisas e não examinou o Covidão. Dois ou três xiliques aqui, ele, olha, ameaça qualquer candidato cuja campanha ele coordena. Agora, é um bom sucessor, uma boa escolha para quem já teve, para um cargo que já foi ocupado pelo Palocci, pelo Zé Dirceu. Quer dizer, é um padrão para essa escolha aí. O Augusto Nunes falou tudo mesmo, isso é em papa da língua. Você viu só pé de pano, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assistiu esse vídeo? Você concorda ou discorda do Augusto Nunes? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima! Enquanto mais a esquerda chora, de uma coisa eu tenho certeza É o mito na veia, indo lá na cadeia Enquanto mais a esquerda chora, de uma coisa eu tenho certeza Capum!